Gravando Sete ao vivo transmitido para o site parididies.com.br Espero que gostem Anos 80 na veia Sete ao vivo 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 E heavy equipment We're in the basement So I mixed up the basement With what I wasn't working with Stucked it full of jelly jars And heavy equipment We're in the basement The little print All of its hot, 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 hot On camera defense The heat is on On the street Inside your head On every beat And the beat's alive Deep inside The pressure's high Just to stay alive Cause the heat is on Oh, 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 oh Caught it in the action I believe I'm going out for you Oh, 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 oh Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? The heat is on The heat is on The heat is on What's on the street The heat is The heat is on 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 Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Ao vivo e a cores Cerrando aí com Miami Fun Machine, Bad Boy Agradecer a todos aí que assistiram pelo Party DJs on the Web E por todos que vão assistir aí no YouTube Vídeo este gravado no dia 4 de novembro de 2012 Pra quem não me conhece, sou o DJ Maicon Lauro de Guarulhos, São Paulo Tenho 19 anos, sou apaixonado por flashback e mixagens em toca-discos Gosto de colecionar alguns disquinhos também Bom, é isso aí galera, vou encerrar aqui a gravação e continuar pela transmissão ao vivo É um site de transmissões ao vivo, onde um DJ entra a cada uma hora para fazer o seu set Começando às sextas-feiras, às 17 horas e encerra aos domingos à noite Gostaria de pedir desculpas por alguns errinhos de altura na mixagem e pitch Mas é porque eu tô mixando sem retorno, só usando fones de ouvido Já são... vai dar meia-noite agora do dia 5 Fiz o set das 11 da noite à meia-noite, por isso não pôde usar retorno Bom, é isso aí galera, um abraço a todos Sou o DJ Maicon Lauro, Party DJs on the Web A sua balada virtual, é isso aí A sua balada virtual, é isso aí